Não vi não. Tu não viu? Vi não. Não, mas tu quer que eu passe aqui de novo? Cadê? Acelerou. Caraca! Caraca, eu tô batendo um carro, compadre. Desculpa, desculpa. Caraca! Desculpa, desculpa, desculpa. Caraca! Que isso, rapaz? Como não está? Não em espaço? Aqui! Argira! Bom, bom! Com press multas com a cor, Obrigado.